Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, deixa o like nesse vídeo, eu vou deixar nos cards aqui, bem aqui ó, aqui ou aqui, pra você ir lá no meu novo canal, se inscrever, mas por que Rafa? Porque tem que ir lá e se inscrever? Se você se inscrever, você estará concorrendo a uma cafeteira ou uma escova de cabelo alisadora, gente, sim, é verdade esse sorteio, tá? Muitas vezes eu falo aqui pra vocês e não mostro que tá concorrendo isso, aquilo, assim que eu bater mil inscritos naquele canal, você estará concorrendo uma escova alisadora ou uma cafeteira, eu vou deixar linkado aqui ó, nos cards, sabe, que vai estar escrito assim, meu novo canal aqui ou aqui, gente, só clicar, se inscrever rapidinho e volta pro meu vídeo ou assiste meu vídeo primeiro e depois vocês vão lá se inscrever que eu vou deixar linkado aqui embaixo desse vídeo, tá? Então vai dar aqui nos cards, aqui ou aqui, aqui ou aqui, ó, essa cafeteira ali ó, muito bom você que sai cedo trabalhar, fazer o café ali rapidinho, né? Então gente, o que que eu estou fazendo, o que que eu vou fazer, uma lasanha de carno e queijo deliciosa, hoje sexta-feira, hoje não fui na igreja, tô com cedo aqui, já abri aqui gente, a cortina e falar janela, né? Porque janela não é, pra que for janela abrir, né? Como não é janela, a gente não abre, a gente só abre o vídeo, o como que fala isso aqui mesmo, gente, é, é cortina, esqueço o nome que você chama, baby shop, olha, as coisas estão aqui, carne moída, queijo, eu vou fazer a lasanha com massa de pastel, refrigerante, porque a minha esposa trouxe, gente, é, eu não falei pra ele trazer, mas ele trouxe, mas nem vai tomar, né? E gente, olha, a caminha da Maria, caminha, né? Tipo uma montessori que fala, né? Como assim? Tá rosa, amor, madeira da Maria que eu guardo, ela quis brincar, ó, acende sua luz no nome de Jesus, essa não é a neão, filha, a outra só é a neão, a Maria tem uma madeira neão, ela achou novidade ontem, nem eu sabia que era neão, a luz estava escura, né? A luz estava escura, né? Claro que a luz é escura, a luz é apagada, né? Aí ficou verde, eu falei, Maria, vem que vê, corre, minha filha, no nome de Jesus, vem ver, sua madeira é neão no escuro, e ela, mamãe, achou novidade, né? Agora ela tá achando que é uma madeira rosa, também é, mas não é. Olha, eu coloquei o colchão aqui, né? Do lado da cama aqui, que não tem nenhum banheiro, não tem nenhum guarda-roupa, porque na verdade, gente, querendo ou não, aqui atrapalhava essa porta aqui, ó, porque o colchão ele vinha até aqui, aí tinha que abaixar o colchão com o pé, pra poder abrir o... Pra abrir, gente, ou a porta, não, ou a porta, ou a porta. Aí eu pensei em pôr aqui do lado, né? Aqui, desse lado do espelho aqui, e do banheiro, mas falei, hum, não é uma boa ideia, porque a gente, pra ir no banheiro, a gente ia ter que ficar assim, ó, pisando, né? E não dá certo, não é esquisito, né? Então, gente, a melhor coisa, foi pôr lá do outro lado, e outra, a Maria não tava querendo dormir sozinha, e ela queria eu ou minha esposa pra dormir com ela, na verdade, essa noite, é, de ontem, de quinta pra sexta, ela pediu pro meu esposo. Mãe! O meu esposo dormiu sozinho ali, né, querida? E ela, vai, mamãe, passa a dormir com você aí, né, calma? Falei, claro que pode, né? Clou, sorteio. Dormiu comigo, né? E meu esposo, gente, igual eu, aquele dia que eu dormi com ela, a gente esquece, a gente tá com sono, a gente não lembra de acordar pra mudar pra cama. Mas ali, como ela tá, diz ela que vai dormir ali, porque aqui vai estar do meu lado, gente, eu vou estar dormindo aqui, aqui, cadê minha mão? Aqui, e ela ali. Mas eu vou pôr uma proteção ali, né, vou bater a cabeça na parede. Fazer um arroz normal, a lasanha normal também. E pronto, gente, vou fazer assim, sabe, aquela comida light, gostosa. Na hora de montar, eu volto e mostrar pra vocês. Ó, massa de pastel, tá bom? Essa aqui custou 7 reais, achei muito caro. Vou terminar aqui, mas tarde eu volto e comi. Já montei, gente, aqui a lasanha. Ai, meu Deus, que delícia. Já montei, não, tô terminando. Tô fazendo mais um pouquinho de molho. Gente, hoje é sábado. Nem encerrei o vídeo ontem, né? Mas eu só fiz covar o dente e vim deitar. Agora estou editando o vídeo que vai hoje no canal, sábado, ó. Pelo celular que eu tô sem computador. Desome, que vai dar o preço hoje, né, do orçamento. Não sei. Mas é isso, gente. Beijos. Vai no meu novo canal. Deixa o like. Tchau. 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 Tchau.